Galera, eu não vou mentir pra vocês não, hoje amanhecia o dia aqui meio pra baixo, tá ligado? Tava... enfim, umas coisas estavam rolando aí e tal, e acabei ficando um pouco chateado e tal. E do nada o meu dia mudou, virou uma cambalhota assim, porque do nada minha esposa corre e vê, corre e vê! Corre e vê que nas Olimpíadas estão mostrando Assassin's Creed. Eu falei, o quê? Como assim nas Olimpíadas Assassin's Creed? Mano, eu achei demais. Eu acho que todo mundo hoje pôde acompanhar a abertura das Olimpíadas 2024 direto de Paris. E sim, caras, por incrível que pareça, homenagearam indiretamente a franquia Assassin's Creed com um personagem levando a tocha até o seu destino final. Eu não sei se tá rolando até agora, se já mostrou quem é o cara e tal, mas enfim. Um cara capuçado, encapuçado, com uma roupa, toda a revolução, né? Fazendo parkour por cima de todos os telhados ali do centro ali da cidade ali e tal. E na Catedral Notre Dame, isso aí se não for Assassin's Creed, meu irmão, eu não sei o que que é. Eu só sei que o mundo inteiro se sentiu, pelo menos os fãs da franquia, se sentiu homenageado e com o coração quentinho, porque nós vimos ali uma representação de Assassin's Creed Unity. Eu queria colocar aqui na tela, tá ligado? Mostrar pra vocês. Mas ó, eu até fiz um shorts pra mais tarde, mas olha aí, ó. Acabei de tomar um flag do YouTube dizendo que eu não posso utilizar as imagens da Olimpíada, porque são imagens só da Olimpíada. Todo mundo tá usando, tá dando nada, mas eu vou usar da BO. Publiquei no Insta, deu BO também. Então, eu não vou tá mostrando, né, as imagens do cara, mas basicamente é isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Foto eu acho que não vai dar problema, né? Tem aqui uma reportagem do New York, olha aí. Quem é o último portador da tocha olímpica e por que ele se parece com o personagem de Assassin's Creed? Bom, a Ubisoft é francesa, uma das maiores empresas do país, se não a maior, sei lá, acho que não, acho que é uma das maiores. Então, homenagear, né, um dos... um não, né, o título maior dessa empresa que expandiu, né, pro mundo. Eu achei bem justo, achei bem... bem legal. Acredito que Assassin's Creed está pra França, o que talvez a turma da Mônica é pra nós, não sei. Bom, enfim. A desenvolvedora de videogames de Ubisoft até tweetou uma foto de Assassin's Creed Unity durante a cerimônia de abertura das Olimpíadas. E a gente vê aqui embaixo, ó, eles publicaram mesmo, ó, bem-vindos a Paris com a foto do Arnaud na Revolução. Puta, que coisa linda, né, mano? Eu não sei vocês, mas eu tô... completamente incitado a instalar e jogar de novo Assassin's Creed Unity. Bom, quem é a misteriosa figura encapuçada carregando a tocha olímpica por Paris? Com a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris 2024, os espectadores notam uma semelhança entre o último portador da tocha e um personagem de videogame de Assassin's Creed e parecem estar adorando a semelhança das figuras desconhecidas viajando pela cidade usando movimentos de parkour. Embora não possamos confirmar se há realmente uma conexão entre o jogo e o portador da tocha, a Ubisoft tuitou, né, uma foto de Assassin's Creed Unity durante a cerimônia de abertura. O jogo acontece em Paris durante a Revolução Francesa. Inclusive, né, o personagem segurando a tocha passa ali pela Revolução Francesa também, bem legal. O traje do mascarado é aparentemente inspirado em personagens que deixaram uma marca na cultura francesa, do fantasma da ópera de Arsene Lupin. O Homem da Máscara de Ferro, talvez, né, sei lá, enfim. Mas isso aqui é Assassin's Creed, meu irmão. Fale o que você quiser. Isso aqui é muito Assassin's Creed. Não tenho certeza porque nas Olimpíadas nós temos um Assassin's Creed segurando, né, a tocha e tal. Galera, ó. Que campanha insana para um novo Assassin's Creed. Até agora, o portador da tocha passou por Notre Dame, pelo Louvre, invadiu o ensaio dos miseráveis e testemunhou o desaparecimento de Mona Lisa. Espera-se que sua identidade seja revelada no final, quando a tocha final for acesa, próximo ao fim da cerimônia de abertura. Ao que sabemos sobre a pessoa é que ela compartilha três energias que todos os portadores da tocha possuem. A energia do esporte, das comunidades e das regiões. E tem uma quarta aí que ninguém tá ligado, que é o credo da irmandade. Ai, meu Deus. Achei muito legal, é sério. Eu acredito que não só eu, mas todo mundo, né, todos os fãs da franquia hoje foram pegos de surpresa. Eu não imaginava que ia rolar um negócio desse, tá ligado? E eu tava aqui de boa, editando, fazendo algumas coisas. Aqui do nada, a minha esposa corre que tem Assassin's Creed e tal. E tipo assim, pra você ver como Assassin's Creed é algo já impregnado ali na cultura e no dia a dia, né, de todas as pessoas, pra você ter uma ideia, minha esposa, ela não entende nada de Assassin's Creed, né? Eu que acompanho e tal, pá. Mas, mano, ela sabe muito bem que onde tem um cara fazendo parkour de capuz, subindo em cima de Notre Dame, foi desse jeito que ela falou pra mim, entendeu? É Assassin's Creed, cara. E não tem quem diga o contrário. Até esse momento que eu tô gravando esse vídeo, eu não sei, né? Se já mostrou quem é o cara, o que ele representa e tal. E por mais que isso não seja diretamente uma homenagem a Assassin's Creed, é sim, indiretamente. Eu gostei bastante. Gostei bastante e fiquei muito feliz. Você também foi pego de surpresa? Vai reinstalar Assassin's Creed Unity? Lembrando, galera, que Assassin's Creed Unity, esse ano, ele faz... 2014? É, eu acho que esse ano ele faz 10 anos, né? E o ano passado, nós vimos aí um burburinho falando que nós teríamos novidades de Assassin's Creed Unity no seu aniversário de 10 anos ali, no ano de aniversário dos seus 10 anos. E agora, olha, se tratando desse lance que a Ubisoft é uma empresa francesa e que Assassin's Creed Unity, sem sombra de dúvida alguma, foi o Assassin's que eles mais tentaram fazer incrível. Infelizmente, foi um baita tiro no pé no lançamento, mas hoje, sem dúvida alguma, eles estão colhendo o que eles plantaram dentro desse jogo, que é aclamado pela comunidade, né? Então, assim, eu não duvido que nós tenhamos alguma coisa sobre esse jogo. Cara, se nós tivéssemos simplesmente um patch da nova geração, onde nós tivéssemos como jogar no console uma versão idêntica que nós temos no PC hoje em dia, 4K 60 ou 2K 60, sei lá, mano, sabe? Sem o serrilhado, eu acho que já seria uma vitória gigantesca. Mas quem sabe os caras mandam, metem até um remaster, né? Remake eu acho que não precisa porque o jogo até hoje é incrível. Mas um remaster barra patch nova geração, geração atual, nossa, mano, eu ficaria muito feliz e eu acho que casa demais com tudo o que está acontecendo. Olimpíadas 2024 na França, 10 anos do lançamento do game e já teve, né, o burburinho de que alguma coisa seria feita com o jogo esse ano. Olha, eu não sei, eu estou muito animado e eu espero de verdade que esse jogo, né, tenha novidades para nós. mas voltando a falar da Olimpíada, hoje eu fui pego de surpresa. Se você também e gostou, comenta aí. Valeu! Vivo credo! E aí Tchau, tchau.